Música Forte consequência da vida eu sei Só estou pagando o crime que pratiquei Infelizmente não pude suportar Aquela missão foi o bastante pra levar meu irmão Não leve a mal, ele era um bom cidadão Não sei, parece a covardia impera Mas foi decretado uma lei na favela O que acobador vai pagar, quem conspirou vai pagar Agora sim será Se revoltaram na favela, agora a paz inteira Desvastinal já era Eu fui preso, mas valeu a pena Servi de exemplo daqueles problemas Hoje estou com a cabeça no lugar Mas nunca vou esquecer o que eu passei lá Sofrimento e muita dor, o que será que meus pais estão a pensar? Humilhações eu superei Triste vivendo aqui, eu sei que eu mudei A comunidade avisou, os manos se revoltou E o bicho pegou Mas eu vou ter que cumprir O que eu prometi Não vai ser em vão Os velhos vacilão Os velhos vacilão vão ter que pagar Agora sim será O que acobador vai pagar, quem conspirou vai pagar Agora sim será Se revoltaram na favela, agora a paz inteira Desvastinal já era